Uma das maiores felicidades de estar aqui e ser professora da UF, embora ainda esteja naquele lugar de, enfim, a única professora negra, que é um lugar que, infelizmente, acompanha a minha trajetória, desde que eu me entendo por gente. Então, eu era a única aluna negra da escola que eu estudei. Eu entrei na USP, tinha alguns alunos negros, mas eram poucos, não tinha cota na época. Quando eu entrei no mestrado, eu era, enfim, uma das pouquíssimas no doutorado, aí ficou mais rarefeito os lugares em que eu dei aula, fossem escolas, fossem universidades ou faculdades. Geralmente, eu era a única professora negra do instituto, enfim. Então, a minha história é a história das poucas pessoas que conseguiram, negras que conseguiram galgar algum tipo de espaço no mundo antes das cotas. Nós somos fruto de um país que nasce apostando na escravidão e que se desenvolve tendo a exclusão como norma. O Brasil funciona assim. E aí não funciona assim porque a gente está numa atmosfera em que os gases da atmosfera fazem com que o racismo esteja pairando. O racismo é uma escolha política refeita sazonalmente pelas elites brasileiras. Para garantir, estou fechando, que as elites brasileiras continuem sendo as mesmas com pouquíssimos momentos de mudança, com alguns suspírios de progresso. Não existe Brasil sem racismo. Não existe Ocidente sem racismo. Não existe modernidade sem racismo. Aquele negócio para os futuros historiadores que a gente aprende lá de 1492 e quando começa a época, ali começa o racismo em escala global. Então, a gente está falando de uma necessidade, de uma transformação que ela é revolucionária. O fim da década de 60 é marcado como o começo dos anos de terror da ditadura. O momento mais tenebroso atravessado pelo AI-5. Nesse período, questionar o mito da democracia racial era crime. Empenhada em escrever outra história sobre o negro no Brasil, em 1976, Beatriz atrai o olhar vigilante do regime. Foi a época da entrevista O Negro Visto Por Ele Mesmo, publicada na revista Manchete.